E pedimos a Deus que o Senhor guarde o Teu Filho debaixo da Tua proteção de mina Fala conosco o Senhor do Correio na boca do Teu servo E que o Teu servo seja a boca do Senhor em nossas vidas Para a glória do Teu nome Deus pode dizer amém? Amém! Aleluia! Glória a Deus! Eu cumprimento os teus irmãos a crescer em nossa paz O Senhor Jesus, amém? Amém! Queridos, nós vamos transitar hoje uma pregação diferente Porque o pastor Fábio, meu amigo Fábio, hoje Ele vai no céu no outro, então nós vamos começar a partir da semana que vem Vou deixar ele falar aqui para os senhores, vou falar aqui mesmo Mas eu vou falar sobre um tema O que aconteceu conosco na semana chama-se adversidade Fala sobre que a adversidade é algo inesperado Uma dificuldade de sobrepor divisas A adversidade é dificuldade alimentar na qual você se sinta impossibilidade de exercer o seu direito Nós fomos fazendo a entrada nos programas Do casamento dos meus afilhados E o pastor Fábio estava toda feliz E o pastor estava toda feliz a ver, tudo saliente O pastor um pouco do seguro E o pastor que achou que ia atrasar, mas que ele veio aqui E ele estava falando Falar um sério, não Jesus, estou louco lá Ele estava tão ligado, sabe aquele olho daquele em máscara E eu passei na rua Ele falou Eu já estou te vendo aqui Vira aqui, dou bem, 45 graus da direita Que você não me vê E eu cheguei lá Tio e o irmãozinho quer ver a tia A tia estava lá, mas está na tia A tia A tia Marcaram a C21 CS21 21 casamento Eu estou falando com o casamento Foi a tia 21 E eu cheguei lá comigo e estou me esperando quase nada Todo mundo alegre Não tem documento, não tem problema A diversidade Desculpa, eu vou até de novo De novo, eu vou até de novo Amor, infelizmente Acabou a sua palavra A senhora não vai Desculpa, eu vou até de novo Infelizmente Se só tivesse uma carteira no seu nome de tal Alguma coisa aí E tal E aí eu Aí eu vou fazer Eu sou o pastor Flávio Ciano Amor, pelo amor de Deus Não é possível? Você não sabia? Então, queridos, na verdade A diversidade de todos nós Estamos surgindo a passar Eu vou pregar sobre isso hoje E Se encontrar as nossas adversidades Na sua No meu irmão No meu irmão ali No meu irmão ali No meu irmão ali no fundo De acordo com esse nome Eu acho que eu ouvi a palavra A diversidade do irmão Se ele Chega no meu nem E Quando eu vejo assim Caladinho no meu É tão Um alegre, né? Fala aí Hein? É um alegre E eu vou até Falar baixo Para todo mundo Então, peraí Mas A diversidade da casa-bíblia Parece Mentira Mas Está faltando A gente terminar Só hoje E a sua pintada O pastor Leia Aprendeu O Zé Se ele já Tô com preocupação Com a mentira Ficar em base Baneira Ai, muito bem Todos nós Temos uma universidade Eu quero pegar Hoje Uma visão diferente Porque eu já parei Sobre Convenção de Paulo De Salmo Para Paulo Mas eu descobri Uma passagem nova Então Para você Sentar ali A base Da pregação É o Márcio 9 Versículo 3 Mas eu vou Confundir 1, 2 e 3 Para vocês Para nós entendermos melhor Diz assim Que Salmo Respirando ainda Ameaças e mortes Contra os do Senhor Dirigiu-se ao sumo Sacerdote Pediu-lhe cartas Para Damasco Para Senacopas Afim de que Se encontrasse Algum daquela seita Que era homens Que a mulheres Os produzissem Presos a Jerusalém E aqui vem Acos 9 Versículos 9 1 a 7 E o desejo Diz assim E no caminho Aconteceu Que chegando Perto de Damasco Subitamente O secou Um escritório Descruz do céu E caindo em terra Ouviu uma voz Que dizia Salmo Salmo O que ele percebe E ele disse Que és tu Senhor E ele E disse Senhor Eu sou Jesus Aqui tu percebe Duro para ti É reconcidado Contra os agrões E ele Tremendo e a pouco Diz Senhor Que queres que eu faça E disse Senhor Levanta-te Entre na cidade E lá E será Dito O que lhe vou bem fazer E os agrões Que vinham com ele Pararam Descontados Ouviram a voz Mas não dentro Ninguém Podemos acertar Aleluia E isso Eu já falei Essa pregação Desavante de lei Atos 9 Atos 13 E atos 27 São as três versões De salvo Essa aqui É a contada Por Lucas Que escreveu O livro de Atos A 13 É a versão Falada Pelo próprio Paulo E a 23 Ele falando Para os Os grandiosos Lá Do cinétrico Ele explicando De novo Para eles E quase que ele ganha Um dos grandes generais Lá Que o senhor Só explicando A vida Eu não quero falar Sobre a conversão Eu quero falar Sobre a diversidade Um sujeito Catedrático Quero dizer Para você Que ele era Uma pessoa Temível Poderosa Muito inteligente E aqui Um versículo Diz que ele Esperava ainda Desejo De Prever Ele ia passear Ia fazer um trabalho Lá em Damasco E pediu Na sinagoga Que tivesse Graças para ele Poder para ele Prender E matar E perseguir Os cristãos Ele é Caminho de Damasco De repente Vendo um dia Acontece para ele O que a gente chama De adversidade Uma luz Deixa de ser Que o senhor Fala diretamente Com ele Jesus Fala diretamente Aliás É uma citação Bíblica Depois Que o Jesus Respeito Depois Que o senhor Acerteu O meu pai Que ficou lá Desta E está lá Até hoje Foi a única vez Que Jesus Que se estava Falando diretamente Com alguém É para a salva O salvo Que posterior Tenceu o pai Paulo E que escreveu A maioria dos livros Do Novo Testamento Um cara Que conhecia Jesus Como ninguém Sem nunca Ter o esperto A paixão Que eu tenho Por salvo Por Paulo É exatamente Essa Falar Pela fé Conhecer Viver Exercer Praticar Divulgar O senhor Sem nunca Ter o esperto E brigar Mas A adversidade De Paulo Foi que Ele ficou certo Ele caiu No cavalo Literalmente Uma voz Delicada Nada De fantasma Córdica A Bíblia Não sinta Que o senhor Jesus Salve Com voz Cultural Com voz De corbó Com voz De línguas Quando um dos anjos Falava Não Uma voz Qualquer E uma voz Humana Porque O povo Ficou atônico Não foi com a voz Foi de não ter rindo Ninguém Fala Eu Ficou atônico O Jesus Então foi por ele Falar Com ele É que só falou Foi comigo Ninguém ouviu Ele Não sei eu É Isso é um mistério E aí Fica certo Fica certo Você está Com os agilhões Duro É a sua vida E companheiro Meu Deus Você achando Que está com essa bola Torta Você achando Que está certo Contigo Você achando Que é o dono Tá na cara preta Você cheio de poder Para fazer mal Você não está fazendo mal Para o seu dono Você está fazendo mal Olha Para você para mim Descobri hoje Descobri hoje Eu estou fazendo mal É Jesus É É Eu estou reconciliando É contra Jesus E aí A segunda reação Da diversidade Fala-se para mim A segunda reação A segunda reação Quando Algo Não saiba bem Não sai bem Para mim É ficar chateado É chateado É verdade Eu não quero falar de mim Mas o meu irmão Pastorzão Me refere E na segunda reação Ele lá Ele é meu pastor Eu conversando com ele Eu fui no quarto E ele já foi umas duas vezes Eu não tive tempo Eu conversava Essa vez Eu fui várias vezes Mas ele estava mais preocupado Era comigo Não era com ela Eu tenho certeza Absoluta Ele falou assim Poxa, pastor E ela falou Mas ele ficou com raiva Ele falou Você se entende de mim Mas ele sabe Como eu fiquei com raiva Eu saí fora Sabe para quê? Para você ficar à vontade Para você não ficar constrangido Porque ele ficou preocupado Ficou negro Então, muito bem Quando a gente está Na diversidade Com a gente O Senhor E vive a gente Preocupado Conosco A gente se preocupa Com quem está perto da gente O inimigo nos atrapalha De tal forma Que a gente não consegue perceber Que quem está pisando agora Somos nós E não Teremos que preocupar Com as outras pessoas Mas nós ficamos preocupados Com quem está do nosso lado E aí nós esquecemos De uma coisa chamada Esse amor De perdão Nós esquecemos Que a verdade Foi o outro lado E o detalhe importante A alma é minha Porque eu Enquanto peguei o carro E saí lá Do meu inferno O inferno Com o sentido da palavra O Senhor se acabeça E depois O pecado é o meio Se me quis atrás Então a sua universidade Foi me alegre Eu fui no Rio Quarta-feira Se me quis atrás Para dormir Tomei meu pão E coloquei Minhas canadinhas lá E olha Quando o colégio Era quase que Mala da noite Pediu Aí eu criei a universidade Ficou Pastor Alexandre Para mim não Queridos Nossa vida É essa maneira espiritual A nossa vida espiritual É dessa forma A gente Fica tão apegado No erro No pecado E na prisada Na bola do nosso irmão Que esquecemos da gente Esquecemos que nós Temos que aprender Esquecemos que a gente Ainda que você ouve Ainda que você note Ainda que você perceba Que algo está errado Você não consegue Entender Porque a Bíblia fala Aqui no versículo 6 Que eles se carregam Atônicos E não ouviram Quem estava falando Não ouviram O que estava falando Só ouviram Olha aqui Versículo 6 E ele Versículo 6 Ele tremei Na mão de Senhor Não, isso aqui não chega ali No versículo 7 E os varões Que iam com ele Pararam Estantar E ouvindo a voz Mas não vendo ninguém Deixa eu explicar Com você uma coisa Por que que eles ouviram Jesus Falando Com Paulo Porque sabe Para as escravidas Eles vão ouvir O que com os olhos Na fé Ninguém precisa Você tem que ouvir Aleluia E muito menos O que o salvo Perguntou para ele Senhor O que queres que eu faça Vá para a cidade E lá lhe será dito O que deveis fazer É a minha vida É a minha vida É a minha vida É a minha vida É a sua É As adversidades Que eu vivo Que você vive Não depende de você mais Quando você está Com Cristo Quando você Vem muito Com o Senhor Os seus problemas Já não são o Senhor mais São nossos Fala assim Quando Eu encontro O Jesus Verdadeiramente E ouço A voz dele Os meus problemas Deixa eu ser Deus Deixa eu ser Deus E aí eu passo Os outros Aleluia Quem é jovem Eu sou o mais Quem é o meu O seu filho O próprio Será que nós estamos Preparados Para a paixão Para a sua Com a sua Será que nós Confiamos Amém 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 Obrigado.